991 11 14 43, 991 11 14 43, mande a sua mensagem, alô seu Nelson, alô dona Maria do bairro Penha, do bairro Castanheiras aí da região do Penha, assistindo o Balanço Geral, seu Nelson e a dona Maria, um abraço para vocês, casal querido, assistem sempre o Balanço Geral e o MG Record. 991 11 14 43, dona Terezinha Feliciano, obrigado pela mensagem da senhora, recebi o áudio aqui do seu filho Pedro, vem comigo na tela Valber, boa tarde Saulo, eu e minha esposa estamos ligadinhos no Balanço Geral, manda um abraço para minha querida Teóflotone, Itamar escreveu, você é nota mil, obrigado Itamar, um abraço para você, um abraço para toda a cidade de Teóflotone. No Vale do Mucuri, Itamar é de lá, Itamar é de Teóflotone, mora aqui Itamar, em Governador Valadares, um abraço para você e para sua esposa que estão assistindo o Balanço Geral em Teóflotone. Próxima mensagem, boa tarde Saulo, sou a Vanilda do Vila Império. Quem é, amiguinho? Sua menina, a filha do Evanique com a dona Bruna, a Micaele, a Micaele que hoje está completando seis aninhos, seis aninhos. Essa aqui gente é a Micaele, Micaele, amigo, minha amiga, filha do meu ex-amigo que está ali, o carequinha, bola de cristal, Evanique, Evanique, filha do Evanique, a Micaele que hoje está fazendo seis aninhos. E a dona Vanilda, a sogra do Evanique, escreveu, boa tarde Saulo, sou a Vanilda do Vila Império em Valadares, quero parabenizar a Micaele pelo aniversário de seis aninhos. Quero dizer a todos que a amamos, Saulo, canta parabéns para ela, vocês são mais que mil. Dona Vanilda, o seu pedido, dona Vanilda, é o maior. Vem cá, amiguinho, cantar parabéns para sua filha. Vem cá. Parabéns para você, nesta data que... Muitas vezes. Parabéns, Micaele, seis aninhos, a filha da dona Bruna, com esse rapaz aqui que trabalha comigo no estúdio, fazendo um coraçãozinho para mim, dona Bruna. Olha só, fazendo um coraçãozinho para mim. Deus abençoe, Micaele, Deus abençoe, dona Vanilda, o seu Mariano, dona Edinalva, toda a família querida aí do Vila Império e também do Castanheiras, família do Evanique. Próxima. Boa tarde, Saulo, Bernardo, manda um feliz aniversário para a cidade de Santa Maria do Soaçuí, que está fazendo aniversário de 100 anos este mês. Isaque Andrade, alô, Santa Maria do Soaçuí, balança Santa Maria do Soaçuí, fazendo um centenário este mês. Parabéns, conheço a cidade, Santa Maria do Soaçuí. Estive aí perto no mês de dezembro, na comunidade de Escadinha do Brejão, visitando a comunidade junto com o pastor Eber Santiago. Parabéns para Santa Maria do Soaçuí. Um abraço para todos os moradores, um abraço para o Isaque Andrade, que pediu carinhosamente este pedido. Pedido atendido, Santa Maria do Soaçuí, feliz aniversário. Próxima. Boa tarde, Saulo, aqui é o Mateuzinho do Frei Dimas em Teoflotone. Um forte abraço, amigo. Manda um oi para a galera do Frei Dimas em Teoflotone. Mateuzinho, galera do Frei Dimas, oi! Deus abençoe, um abraço, Mateuzinho, obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado a todos os moradores aí do Frei Dimas em Teoflotone, no Vale do Bucuri, assistindo o Balanço Geral. Próxima. Boa tarde, Saulo, eu sou a Sueli de Teoflotone. Gostaria que você mandasse parabéns para a minha netinha Luana Ferreira. Hoje ela completa quatro anos, é claro, dona Sueli de Teoflotone. Um abraço para a senhora, obrigado pelo carinho da audiência. E parabéns para a sua neta, Luana Ferreira, que hoje completa quatro aninhos. Ô Luana, Deus abençoe. Um beijo para você, querida. Feliz aniversário que essa data se repita por muitos e muitos anos. Dona Sueli e dona Luana de Teoflotone. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Quero que você mande parabéns para o Gil, marido da Angélica, que está fazendo aniversário hoje. Eles moram no bairro Atalaia. Dona Ângela assistindo o Balanço Geral. Obrigado, dona Ângela, pelo carinho da audiência. E um abraço, um parabéns para o marido da Angélica, o Gil. Alô, Gil. Alô, Angélica. Feliz aniversário, seu Gil. Parabéns. Obrigado pelo carinho da audiência. Um pedido da dona Ângela do bairro Jardim Atalaia, em Governador Valadares. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Me chamo Nilma e moro no bairro Santos Prats, em Mantena. Estou assistindo o Balanço Geral. Dona Nilma Alves, de Mantena, Santos Prats. Um. Obrigado pelo carinho da audiência, dona Nilma. Um abraço para a senhora e toda a família querida. Mande a sua mensagem, que ainda nessa edição eu vou ler. 991 11 14 43. Eu vou ler a sua mensagem. Um abraço para o Anderson, de Virgolândia. Encontrei com ele ontem, na Avenida Veneza, no bairro Grande do Queza. Manda um abraço para mim, ele disse. Um abraço para você, Anderson, de Governador Valadares. Mas ele é de Virgolândia, mora aqui. Obrigado pelo carinho da audiência.